Olá pessoal, eu sou a Fernanda de Lucrando com Vídeos e eu vim trazer uma oportunidade incrível que está mudando a vida de milhares de pessoas financeiramente. Imagina só você poder fazer o que gosta, ganhar dinheiro, assistindo vídeos do time do seu coração. Muito bom para ser verdade, né? Para saber mais, clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado para saber tudinho. Não perca essa chance. 90 minutos separando um desses gigantes da grande decisão do Paulistão 2022 contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. De um lado, o atual campeão paulista, o São Paulo Futebol Clube. Do outro, o maior campeão do estado, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Numa história fecheada de rivalidade, de grandes duelos, de muita história para ser contada, de definições de grandes títulos. E hoje mais um capítulo nessa histórica rivalidade de São Paulo e de Corinthians. Quem é que vai se classificar? Quem é que vai passar? Quem é que vai enfrentar o bicho babão do campeão da América Palmeiras? No meio de semana, a primeira decisiva. Próximo final de semana, a segunda e última... A Pito Árbitro rola a bola! ... por elevação, João Vitor de cabeça, uma vez, duas vezes João Vitor. É, daqui deu para ver que o Fagner deu uma leve puxada na camisa do Caleri. Ele começa puxando, Leandro, parece que... ... o jogo seguir, Roger Guedes, vai levando o timão, vem Roger Guedes, fantástico, Jean Drey! Uma paulada! Um foguetaço do Roger Guedes para a defesaça do Jean Drey. Fez um dois, tabela, vem pivô, de longe, paulada, bola desviada. Igor Gomes para o levantamento, vem bola venenosa, subiu o Cássio, é dele, segura... ... até aqui o André Wellington contra o Willian. João Vitor para o levantamento! ... para o Willian, vai chegar o camisa 10 do Corinthians, Willian para a área, não tem ninguém... ... da grande área do Corinthians, bola alçada, fechada, o desvio! ... voltou no Nestor, pegou mal na bola, e o Cássio ficou sentindo. Leandro Guerreiro, você está pertinho aí do Cássio, que ficou no chão. É, o Cássio saiu na bola, né, fechou na bola, acabou trombando. ... o Corinthians está 0x0 o jogo, chegou no meio ali, o Roger Guedes deu sem dó no Pablo Maia... ... vai tomar o primeiro amarelo do jogo, vai tomar o primeiro amarelo do jogo para desespero... ... veio por dentro com o Renato Augusto, perna esquerda, perdeu muito o mal na bola... ... para o Caleri, prendeu, o Caleri devolveu, sobrou na direita, olha o São Paulo chegando... ... tira a espetá... ... Pablo Maia, faz um, dois, para o Wellington, de novo dentro da área, bola alçou! Gol! 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 Gol do São Paulo! Wellington! Uma balada! Uma balada! ... e de ouro em Copa do Mundo, hein, que essa feira tem Portugal e Macedônia do Norte... ... e aqui tem um fim de papo nesse primeiro tempo de... Eu acho que esse é um detalhe importante. O André... Diga, Ricardinho! Um papo pesado, Miranda e Gil conversaram por uns três minutos, ali o Willian chegou perto... ... também participou do papo, papo de jogadores que já serviram a seleção, né? Já passaram juntos por seleção brasileira, né? No caso do Miranda e do Willian, Copa do Mundo e tal... Então, realmente um papo pesado... Ah, pinta o árbitro, rola a bola! Vamos para os 45 minutos decisivos! ... Guedes, condição é boa, condição é boa, Roger Guedes para Juliano dentro da área, para ninguém! ... para o Corinthians, faz o breque... ... João Vítor escorregou... ... André... ... foi para o chão, o jogador do Corinthians! Diga! É ele mesmo! Está saindo o Éder, não é isso, Monique? Isso mesmo, saindo o Éder com a 23 para a entrada do Luciano com a 11... ... o Éder muito aplaudido pela galera... ... aplaude... ... é um detalhe assim... ... um que sai, eu acho que é o Juliano... ... um que sai, eu acho que é o Juliano... ... olha que boa a bola rolada do Renato Augusto, lá pela direita, vem cruzamento, direto nas mãos de Jandrei... ... aqui na direita, Igor Gomes, vem o São Paulo para a galera e lá dentro, devolveu, mas sobrado... ... gol... ... Alisson é do São Paulo... ... Alisson... ... que saiu daqui no último jogo, muito contestado pelo torcedor, olha ele roubando aí... ... Igor Gomes, jogada perigosa... ... e o Rogério vai à loucura... ... e o Rogério vai à loucura com a marcação dessa falta aí, dessa jogada perigosa... ... e vem simbola mais o São Paulo, hein... ... e vem de novo o São Paulo, Wellington, chegou travando... ... jogou o goleiro... ... é uma coisa assim de... ... de encher os olhos... ... Lucas Piton levantou, Gil tentou... ... a América contra o São Paulo atual, que deu o Paulista... ... olha a inversão para o Lucas Piton lá dentro... ... o Juliano pegou o goleiro... ... João André e faz... ... a qualidade... ... é achando o Piton na esquerda... ... quer dizer, quem tem qualidade para lançar e construir... ... olha o outro vídeo também para o Luciano... ... Luciano e o Duqueiroz... ... quase 30 minutos, o Luciano do Teto vai ter cartão... ... e os caras não param de discutir, agora chega o Gil... ... agora chega também... ... encontrância de falta aí do meio da rua... ... vai de longe o Luciano, perna esquerda... ... olha o Corinthians com o Jô... ... fez bem o giro... ... Jô... ... para fora... ... fez tudo certinho... ... dominou... ... para o lado direito para o Igor Vinícius... ... ameaçou o cruzamento... ... jogou para a perna esquerda, jogou para a área... ... passa essa bola no V... ... vai fazer a pressão lá... ... e perdeu... ... Jô vai pintar o gol do Corinthians... ... gol... ... do Corinthians... ... numa popiada do Jandrei... ... e para você que chegou até aqui... ... não se esqueça de conferir o novo mercado... ... que está mudando a vida financeira de diversas pessoas... ... clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela... ... que vamos te contar mais detalhes... ... dessa oportunidade única... ... garantida e sem riscos... ... te vejo lá hein... ... e aí... ... e aí... ... e aí...